Música Bem vindos a mais um Chapéu do Press No episódio de hoje eu volto ao universo da MSP do Astronauta para falar sobre Convergência e Paralax as duas últimas edições que fecha a Hexalogia do Danilo Beirute Pois é, quem começou a ler as gráficas MSPs lá em 2012 quando foi lançado o primeiro Astronauta não imaginava como o selo ia tomar uma proporção tão grande ia continuar e fazer tanto sucesso e nem que o Danilo Beirute ia fazer tantas histórias dentro do mesmo cenário Bem, inicialmente a gráfica MSP era para ser um momento onde o trabalho do Maurício de Souza os personagens criados pelo Maurício de Souza ou pelo seu estúdio fosse mais explorado por outros personagens, por outros artistas, por outras possibilidades de narrativa tanto gráfica quanto mesmo de roteiro, outras liberdades e bem, era para cada edição ser sobre um personagem e ter um artista convidado do cenário nacional isso aí fez muito sucesso aqui no Convergência, os extras da Convergência inclusive vão traçar um pouco desse histórico de como foi o início da MSP em especial com o Danilo Beirute o Sidney Guzman faz um texto bem interessante que tudo começou quando ele conhece o Danilo Beirute lá em 2010, fazendo quando o Beirute ainda estava lançando o Necronauta, né? que é o quadrinho dele depois ele lança Bando de Dois pela Zarapatana acho que isso foi em 2011 mais ou menos em 2010 mesmo ele é um dos convidados para fazer aquele MSP mais 50 uma comemoração dos 50 anos das criações do Maurício de Souza onde vários artistas foram convidados para fazer 4, 5 páginas de um personagem bem, de 4, 5 páginas virou a MSP e que agora já está, acho que nas não sei quantas edições não sei se a convergência justamente é a edição número 50 ou mais do que ela mas o que ela marca justamente são as edições os 10 anos de criação desse selo Astronauta, como eu disse foi a revista que iniciou a MSP lá em 2012 com o Magnetar e foi uma história bem interessante que mostrou uma perspectiva completamente diferente e mais adulta de um personagem que sempre foi reflexivo sempre teve nas suas viagens espaciais mas que era voltado para o público infantil bem, o sucesso levou a um segundo número que levou a um terceiro número que levou a tentar pensar de uma forma ainda mais ampla e explorar essa história em 6 edições inicialmente não foi pensado obviamente que ia ser uma hexalogia e o final da sexta edição ainda dá brecha para que o cenário do astronauta o cenário apresentado em um astronauta possa ser continuado mas, por enquanto a gente fica com essas seis e as três últimas edições elas, de certa forma apontam para uma para essa continuidade para essa ideia de que tudo faz parte de um mesmo planejamento a gente começa então aqui nos extras de Paralax ele faz um histórico de tudo tudo que aconteceu começando lá com o Magnetar passando para a singularidade aí vem para a simetria a simetria é o primeiro momento que a gente sabe de universos paralelos do multiverso que o Danilo Berucci apresenta de um outro astronauta que tem uma família meio perdidos no espaço e no fim isso dá um problema no encontro desses dois astronautas que a filha do astronauta pai acaba ficando com o astronauta do nosso cenário a gente vai para a entropia e finaliza aqui com Paralax e Convergência essa ideia de multiverso vai sendo ampliada cada vez mais para as duas edições a história do astronauta Convergência basicamente é um final para essa exalogia um final bem legal um final de ação bastante intensa mas acho que a história ela está muito mais focada em Paralax Paralax é quando as últimas peças estão sendo organizadas no tabuleiro para o jogo ser finalmente jogado a gente começa com o astronauta e a filha do astronauta do astropai desse universo paralelo cruzando o cosmo tentando entender em que espaço que eles estão até que eles encontram uma singularidade a outra a mesma singularidade que foi encontrada naquele segundo encadernado mas com algumas coisas diferentes inclusive eles encontram um outro astronauta estava nessa nave espacial meio piramidal e que isso indica que na verdade eles estão em outra realidade eles voltam para a Terra descobrem que a Terra foi destruída por alguma expansão magnética de algum de alguma coisa que aconteceu em paralelo a isso a gente acompanha também o astronauta pai com a sua esposa grávida que chega no planeta Terra do astronauta que a gente acompanha a brasa ela está sendo tomada pelos militares e aí o comandante da brasa junto com uma cientista conseguem fugir de lá salvar o astronauta pai eles fogem da brasa e é quando eles são atacados por um terceiro astronauta que vem de um universo onde ele é malvado então a gente tem o astronauta amavado o astronauta pai e o astronauta astronauta do universo da Terra 1 e é essa confluência de personagens que vão acabar se encontrando vão acabar se enfrentando até finalizar na última edição no último encontro da convergência são duas histórias na verdade todo um arco de histórias dessas seis partes bem interessante que foi sendo desenvolvido ao longo de dez anos e que trouxe um novo patamar para a própria gráfica MSP ao longo dessa produção a gente teve outras continuações como eu acho que o principal é o da turma da Mônica que inclusive gerou os filmes astronauta está sendo preparado eu acho que para uma animação da Netflix e tem tudo para ser uma animação bem interessante trazendo histórias na verdade que se passam antes dessa exalogia mostrando um pouco mais da descoberta um pouco mais tanto do drama da solidão do astronauta que isso sempre foi bastante presente mesmo na parte infantil quanto dessa ideia da descoberta que vai remeter a grandes clássicos da ficção científica como o próprio Star Trek bem enfim só para vocês verem um pouco mais da arte um pouco mais das cores que compõem toda essa coleção também que é da Chris Petter e traz essa ambientação bastante interessante da história Convergência também faz esse aceno para um universo compartilhado de todas ou de grande parte das MSPs como a gente vê aqui nesses quadros nesses seis nove requadros que foram colocados aqui e também acaba só relembrando tudo que já foi mostrado em outros momentos em outras MSPs como no Extra que é resgatado aqui a gente tem tanto no Capitão Feio quanto no Anjinho no Louco no Franguinha no Jeremias a Brasa e o Astronauta aparecendo enfim Astronauta Convergência e Astronauta Paralax encerram essa exalogia eu fico na esperança de voltar a ver histórias do Astronauta não por causa dessa não porque eu queira que se transforme numa mensal interminável mas porque o cenário do personagem e o cenário criado recriado pelo Danilo Beirute abre espaço para muito mais história não sei se volta o Danilo Beirute ou se ele volta daqui a dez anos quem sabe com novas histórias mas eu acho que é um espaço com bastante espaço para ficar na mesma palavra sempre de crescimento de um cenário muito interessante que dá para desenvolver bastante coisa ainda enfim vou ficando para aqui espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal assinem o shopper do preço do facebook me sigam no instagram no arroba preço do gáudio onde eu falo sobre filmes e séries quase todos os dias com resenhas novas tem o Fortaleza Quântica que é um podcast onde eu e amigos meus a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos faz entrevistas faz várias recomendações e tem também o link da Amazon qual que é compra no link da Amazon o link do canal com os astronautas vocês encontram pela Amazon teve também uma edição especial em 2022 que reúne as três primeiras edições num ônibus do astronauta vai ser lançado obviamente um segundo ônibus com a edição 4, 5, 6 mas dentro desse ônibus que eu não vou comprar porque eu já tenho as três mas dentro dele tem uma historinha extra do astronauta ele é uma história que se passa na lua provavelmente se passa é anterior às histórias dessa exalogia mas enfim se vocês leram se vocês foram atrás comentem aqui pra me falar se essa história é legal e vale a pena também enfim vou ficando pra aqui a gente se vê no próximo episódio até mais e bons quadrinhos a gente se vê no próximo episódio